E aí pessoal, bom dia aí, estamos aqui ó no Parque das Aves aqui em Foz do Iguaçu aí você que é novo no canal aí pode estar acompanhando aí, a gente vai mostrar um pouco aí do parque e se é novo no canal se inscreve aí, se está assistindo esse vídeo se inscreve no canal ativa o sininho aí e deixa um like aí, beleza? vem comigo aí, vamos conhecer aí o parque aí, Parque das Aves em Foz do Iguaçu olha que legal a entrada, olha que bonita aqui é a entrada do Parque das Aves, em Foz do Iguaçu e aí, estamos aqui na entrada do Parque das Aves, está vendo aqui? aqui ó, esse é o trajeto que é feito lá dentro mostrando aqui para vocês, está vendo? as várias espécies que tem aqui nesse viveiro olha que lindo olha o casal de papagaio lá em cima agora, está vendo? vou tentar dar um zoom neles opa olha lá olha que legal aqui desinformativo aqui das espécies ali tem mais dois olha só essa espécie, essa daqui eu nunca tinha visto agora nós está chegando na parte dos flamingos aqui ó a gente está vendo aqui os flamingos aqui ao fundo são duas espécies de flamingos diferentes o rosa mais escuro ali são os chilenos e esses mais brancos aqui ó, que está bem aqui atrás os esbranquiçados são africanos aqui dá para ver melhor, está vendo? olha aqui os filhotes que tem poucas cores os rosa bem escuro lá no meio perto do vidro os rosas escuros são chilenos esses brancos aqui são africanos vamos lá que é bem explicativo aqui das espécies e vamos entrar aqui num viveiro aqui aqui só de boa na lagoa aqui descansando o outro o que tem aqui dentro desse viveiro, está vendo? todas as espécies olha que lindo o mutum lá no fundo, bonitão vamos se alimentando aqui ó a placa aqui indicando certinho as regiões das aves nomes científicos, o nome delas, as regiões do Brasil e aqui em baixo aqui tem um tronco bem bonito cheio de bromégas, está vendo? plantas da mata atlântica brasileira, está vendo? o viveiro aqui, vamos lá conhecer lá é, você não está meio curtinho, né? vamos lá conhecer a tarara aqui é mutum também, olha o tanto de mutum e aqui é a entrada do viveiro muito obrigado só que lindo o viveiro aqui, as aves que tem aqui no viveiro, está vendo? tucanos, garças, patos selvagens tem vários, está vendo? esse tucano eu já vi em Baiti, no Paraná lá em Minas, aí é muito raro lá aqui tem uma sucuri aqui, se não me engano aqui ó, vamos mostrar aqui acertei, aqui tem uma sucuri por que está dormindo lá dentro daquela toca lá, está vendo? África do Sul sim aqui mais uma área aqui ó, os jabutis peças, está vendo? jacaré vamos dar um zoom aqui neles pode cair aí dentro que eles são bem alimentados eles não comem carne tartaruga tigre aqui tem um jacaré ali, olha calda jiboia aqui ó essa jiboia é natural de locais de várzea você encontra muito na Bahia ali, Praia do Forte você encontra também muito dessas jiboia na Amazônia está vendo? quem quiser tomar uma água, refrigerante e aqui, os músicos aqui no meio do trajeto estamos aqui no meio do Parque das Abas aqui tem um grupo ali de indígenas que está fazendo um showzinho aqui uma apresentação aqui no Parque das Abas aqui, bem no meio do passeio aqui, né? a água dos gaviões reais está escondido mas lá do outro lado dá pra ver lá na gaiola olha aí, olha isso aí, vamos ver se nós achamos mais a arpia aqui, está vendo? e vamos ver aqui é o viveiro dos Urubu Rei deixa eu dar um zoom aqui olha só, parece o Zeca Urubu do Pica-Pau olha lá Bromélias aqui, está vendo? as espécies de Bromélias vou mostrar as espécies pra vocês minha mãe que gosta muito de Bromélias de plantas olha aí Danana, olha aqui agora nos viveiros aqui dos Papagaios está vendo? aqui, olha aqui é o fundo aqui tem uma gaiola aqui um viveiro só que eu não sei aqui não vi nada ainda olha lá do outro lado ali são só os Papagaios está vendo aqui, olha? aqui é o viveiro dos Papagaios vamos lá tem uma galera lá vamos a conhecer lá olha aquele periquito que bonitão olha só que lindo está vendo? um casalzinho lá olha que show lindo, hein? esse aí olha, esse aqui é o verdadeiro Papagaio está vendo? se acha muito no Paraná agora é um casal está vendo? pessoal, na no viveiro das Araras prepare os ouvidos aí agora que agora vai começar a barulheira das araras aí é muito lindo aí vamos lá vamos entrar no viveiro peças de araras que vamos ver lá dentro arara azul arara maracanã papagaio essa daqui você conhece, né Thiago? essa daqui eu tenho pavor eu estou cortando volta dela foi uma dessa daqui que pegou meu dedo lá no rio do peixe bonito quase perdi o dedo não esqueço aqui nesse viveiro a gente tem quatro espécies tem a arara azul grande que é a arara que é inteira azul que é lá em cima tem a arara carindé que é azul com amarelo que é a mais comum que provavelmente várias pessoas já conhecem tem a arara vermelha que é toda vermelha com azul verde também e tem a arara macau que é parecida com a vermelha porém ela tem amarelo também só essa espécie que a gente tem nesse viveiro aqui é isso aí pessoal vamos conhecer ela muito obrigado Beatriz obrigada a vocês viveiro aqui no parque das aves das araras vou ficar aqui que aqui elas dão os rasantes aqui ó estão voando ali vamos ver se der sorte elas dão o rasante aqui e aí pessoal vão ficar aqui ó que ela dão os rasantes aqui aqui é o local que ela passa que dá os rasantes vamos ver lá embaixo ai eu vim vim mamãe olha que lindo passou o casal aqui de arara só que bonito olha que bonito o casal e ele tá limpando as penas dela que interessante olha a outra arara vermelha ali a maracanã é linda né é isso aquela ali azul ó aquela ali é tipo raridade essas aqui ó olha a estante de som eles olha que lindo essa aqui é meio raro de vermelha as araras ali com maracanã borboletária aqui ó vê só que legal essa daqui é uma das maiores borboletas que tem no Brasil ó aqui dentro e aqui são as espécies de borboletas que você vai ver aqui ó olha que legal tem vários ó tem vários você encontra aqui dentro do borboletário bonito uh está vendo aqui elas onde que elas nascem aqui é incubadora perujas as corujas estão de vacaciones saem de férias dormindo são as pessoas que que lutaram para a preservação das aves e aqui fizeram um mural aqui das araras aonde que as pessoas tiram foto aqui é o último ponto aqui ó pessoal chegamos aqui no final aqui ó restaurante aqui do final e aqui tem uma lojinha aqui ó tá vendo tem uma lojinha aqui eu vou mostrar um pouquinho da lojinha vou apresentar a lojinha aqui pra vocês é bem na saída se você quiser comprar alguma coisa tá vendo aqui tem de tudo não vou mostrar muito mas mostrar só um pouco aqui ó tá vendo as lojinhas aqui se acha de tudo 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 que é de brinquedo presente você encontra de camisetas tem de que eu vou mostrar aqui roupas bota tem aqui e aqui é um restaurante restaurante pessoal então é isso aí e conhecemos aí o parque das aves aqui em Paz Iguaçu curte o vídeo se inscreve no canal e estamos aqui com a moça aqui que ela vai fazer um convite pra vocês pra ela vir aqui conhecer o parque conhecer a lojinha aqui olá pessoal meu nome é Cristiana sou funcionária do parque das aves há 14 anos e venham todos conhecer essa maravilha que é o parque das aves muito obrigada e esperamos vocês é isso aí e curte o vídeo aí e se inscreve no canal até mais